Volkswagen Fox 1.0 Trend Agora você vai ver mais detalhes desse carro Veículo ano 2013, muito novo O interior Ajuste de altura do banco Detalhes como esse você só vê aqui na Classificarros Carro muito econômico A versão Trend vem com a chave canivete Vou também mostrar para você os bancos traseiros do carro Um compacto de excelente custo-benefício Carro muito econômico Detalhes como esse você só vê aqui na Classificarros Acesse vocedecarro.com Lá você vê fotos e o vídeo do carro que você está comprando Porta-malas do carro Quero mostrar também para você o estepe O carro é novinho, 10 mil quilômetros O estepe nem foi ao chão ainda Vou com a Volkswagen Fox Trend 1.0 ano 2013 Você está vendo aqui na Classificarros Está aí Essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos O que você está vendo aqui na Classificarros O que você está vendo aqui na Classificarros Obrigado.